Agora desce mais uma e enche os copos na mesa É dia de beber Eu tô pagando a rodada, só tô feliz e mais nada Nada vai me aborrecer Será? Aí o telefone toca Depois de um mês Você querendo saber aonde estou Eu encho a boca pra dizer Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Você levou meu coração Mas aqui passa cartão Não me falta namorada Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Você levou meu coração Mas aqui passa cartão E não me falta mais nada Agora desce mais uma e enche os copos na mesa É dia de beber Eu tô pagando a rodada, só tô feliz e mais nada Nada vai me aborrecer Será? Aí o telefone toca Depois de um mês Você querendo saber aonde estou Eu encho a boca pra dizer Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Você levou meu coração Mas aqui passa cartão Não me falta namorada Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Você levou meu coração Mas aqui passa cartão Não me falta mais nada Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Você levou meu coração Mas aqui passa cartão Não me falta namorada Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Você levou meu coração Mas aqui passa cartão Não me falta mais nada Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada Eu tô aqui no cabaré Cercado de mulher Com a mesa lotada